E aí pessoal, estou aproveitando a oportunidade para postar esse unboxing do Airpods da Apple. Vocês estão vendo aí, a caixa é bem desenhada, mostrando a marca do produto. O que aparece primeiro aí é o manual, a caixinha é bem simpática. E esse manual vem aí, é Airpods, aí é o case, esse case ele é utilizado não só para guardar o dispositivo, mas também para dar carga. É através desse case que o fone de ouvido, o Airpods recebe sua carga. Você vê que ele vem lacrado, vem direitinho, existe um cuidado, o design é bonito do case. Vale salientar que, olha aí o modelo, o design do fone de ouvido. Daí ele tem uma mensagem, tem algo escrito aí que diz que é desenhado pela Apple na Califórnia e montado na China. Isso em inglês, tá aí o fone de ouvido, o Airpods propriamente dito. E quando você tira do case, o case já demonstra aí o indicador de verde, dizendo que ele está com bateria, ele tem carga, ok? Se não tivesse, lógico, seria outra cor. Aí a entrada daquele USB tradicional dos produtos da Apple, para dar carga. Olha aí, ele emite infravermelhos, aí são os sensores. Vale salientar que ao tirar do case, o dispositivo já reconhece que está fora do case. E interessante que ele colocado no ouvido, ele automaticamente já conecta. E se você retira do ouvido, ele desconecta, automaticamente se desliga. Está aí o cabo que a gente falou, um lado a entrada é USB tradicional, USB tradicional. E o outro lado, como eu já falei, é aquela entrada tradicional dos produtos da Apple, né? Vale salientar que esse Airpods é de segunda geração. Aí são informações, como eu tinha falado, confirmando a autenticidade do produto. Aí a caixa, novamente mostrando o design do produto. A certificação da autenticidade também do produto. Esse case é cabeado, mas existe na segunda geração também um case, mas que não precisa de, da carga através de cabeamento. Ele já tem a indução magnética. Aí, novamente, a exposição do produto, o design. E aí mostra que o, da segunda geração, o indicador é dentro do case. A luzinha, já do, no caso aí do Airpods Pro, que é a terceira geração, ele, o indicador não é dentro, é na frente do case, fica fora do case. Até porque a carga é dada por indução magnética, ok? E é isso, se vocês gostaram, dá um like, compartilha, se inscreve no canal para a gente postar novos vídeos. E aí E aí Vamos lá.